E aí, gabaiada! O Mito convidou vocês pra jantar com ele, porque eu fiquei sabendo que o jantar é 25 mil reais. Eita, gaduvai! Vocês aqui reclamando que não tem dinheiro pra comprar carne, tem que comer pé de galinha. Vai jantar com o Mito agora? É só 25 mil reais. E você ainda ganha um brinde, é? Um brinde surpresa. Adivinha aí? A palestra de quem? De Magno Puro Maltes. Esse é o brinde do jantar. Você paga 25 contas e ainda tem que ouvir. Magno Puro Maltes. Veja o vídeo aí. A expectativa é de que Milei chegue pelo Aeroporto Internacional de Navegantes na noite de sábado e participe de um jantar em Balneário Camboriú, com a presença de Jair Bolsonaro. Os convites para o jantar da Conferência de Ação Política Conservadora vão de 5 mil a 25 mil reais. O evento terá entre os palestrantes o senador Magno Malta, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e outros. Chega, gabaiada! Quando tu estiver jantando com o Mito, faz uma selfie vocês dois e manda pra mim. Por favor, bom apetite! Beijinho no chifre, gabaiada!